Beleza, tamo aí pra começar mais um vídeo moçada, vídeo de hoje turma É o seguinte, tamo aí pra começar mais um vídeo pra vocês, mais um episódio da nossa série Vida na Fazenda Tamo colhendo aqui pessoal, abriu o sol pra quem assistiu o último vídeo lá, viu que choveu Eu finalizei ele hoje pela manhã, hoje é dia 7 de fevereiro E tamo no pega aqui ó, a 96 tá cheia já, 95 tá cheia, 660 a fazenda também tá cheia Aquela 660 lá, acho que ela, não sei, uma correia lá tinha quebrado, acho que já trocaram Porque a caminheta desceu, e as bazookas não tá dando conta de nome moçada Tem duas bazookas, duas 25 mil da Jan, puxando, como o estilo que eu falei no último vídeo lá É 1500 metros, de ponta a ponta, então é longe moçada, então as máquinas vem e enche aqui Elas não dão conta, e eu acho que eu vi no rádio ali que tem uma que furou ou murchou o pneu Não sei, então ela tá só com uma bazooka Aí vai ter que fazer um corte pra ficar 3 máquinas pra lá e só duas pra cá Com uma bazooka só, senão não dá conta não, fica muito parada aqui ó Beleza, essa é uma 95,70, ela tá com 30 pé no caracol Essa aqui tá com 35 na drape Aí pra vocês verem ó 35 pé na drape E aqui é 95 na 30 Aqui lá também tá com 35 Vou tirar uma foto aqui A da bazooka chegou aqui Bora descanregar agora e pegar um tiro aqui pra sair lá embaixo agora Pra ficar colhendo mais lá só Porque senão a bazooka só não vai dar conta não É isso aí turco, bora lá Ó a 550 ali ó Pra vocês verem ó, ela começou a descarregar na mesma hora Eu com a 95 e a 660 Ó lá ó, mesma hora 660 tá acabando E a 95, ó pra você ver o tamanho de grandeiro dela né É moçada, outra conclusão O grandeiro deve ser igual Mas o tanto de descarga dela O tanto de descarga dela Tá vazado Aí desrega mais rápido mesmo né Eu que não bati bem na cabeça Mas aí você espalha a dor da 660 Você tá doido E aí ó Deixa eu espalha pra Olha, certinho Desse aí pro pé A situação da máquina tá cheia de novo E uma coisa que o pessoal falou no rádio É que eu percebi também De ontem pra hoje Daquela chuva pra hoje A soja secou bem mais Tipo ela ficou mais leve assim Porque lembra que a máquina tava banhando em 3,5 4 E dando soco no motor Sabe, não tava aguentando Agora eu tô andando assim, pô Tranquilo e ela tá indo Tem hora que faz uns montes Vem de uma vez Mas ó Ela vai de boa Mantenha uma rotação Ó, 2,5 Não fica caindo Igual tava caindo ontem E o primeiro dia Então Cada dia que vai passando Vai ficando melhor né Graças a Deus Pelo jeito que tava aí Nos primeiros dias Você tá doido A máquina tava banhando demais Mas é isso aí A máquina acabou de encher Como vai tá com uma bazuca só A única acabou de descer E eu acabei de encher As outras duas 660 descarregaram Então Colima um pouquinho aí Só até estufar No aninho mais lá E parar né As duas brutas ali ó Mãe amos Eu vou descer pra lá Minha máquina encheu E aqui só falta um bicozinho aí pra lá Aí as duas 35 finaliza aí rapidão E eu vou descer lá pra descarregar no caminhão O complicado é que é longe né moçada Vai fazer o que? Descer lá As duas bazuca aqui moçada ó O pessoal colheu o milho aqui Eu falei né No outro vídeo lá eu falei Elas tão aqui desde o Meio do ano passado Elas tão aí Essas duas bazuca Pega ela pra ajudar a nós aí Porque Tá faltando né Pessoal Aí moçada O pessoal já começou a plantar também Aqui é no mesmo lote que nós Dão na bota hein Aquele lá que nós colheu no primeiro vídeo Lá no primeiro dia também Já plantaram tudinho lá 190 hectares se eu não me engano Tá doido As bebês não na anda hein Pessoal do pneu da bazuca lá A 96 tá aqui A 550 tá ali ó Aí nós três Tá indo até na metade Voltando descarregando o caminhão E as outras duas 660 Tão ficando lá pra cima Descarregando na bazuca Aí tá uma bazuca só A outra tá Naufragada ali ó Beleza Vamos deslocar Fora do lugar Vocês que estão passando aqui Pegar o fio Passar aqui E aí senhor Moçada Dá pra roxo Moçada Tão aqui dentro do motor da máquina Eu cortei ela Tem esse plugzinho aqui ó Ele fica Dando mal contato Aí a gente colocou isso aqui ó Já tinha isso aqui E ele fica escapando Aí a máquina começa a falhar Aí vem aqui passar a limpar contato E colocar de volta ali E que calor que é esse aqui dentro Rapaz do céu E passa aí Que esse tempo não para Para cima Por causa do grande leiro Que é maior O gravato tem saindo Nascendo Nascendo um operador de máquina Essa lata quente da porra Uita caralho Saímos de dentro da bicha Nascendo Você tá doido Olha o poeirão Ainda bem que não tá do meu lado Passada Tô aqui dentro Tô aqui dentro Esperando os monitores iniciar E anda partida na máquina Aí Iniciou Aqui é aquele código de Do sensor lá Não é arrumou Mas Tá com a mesma coisa Esperando um pouquinho Ligar o industrial E continuar Deve ser Mal contato No plug Aí eles desconectam Beleza? Isso aí A dica que eu dou pra vocês Carrega uma camiseta De manga comprida Algo mais grosso Se tiver uma luva também Porque aquelas latas lá em cima Também pela temperatura do motor Mas o solzão Elas esquenta pra caramba Você vai colocar a mão Arratorra a mão Tudo já Então Carrega uma camiseta de mão comprida Se você não trabalhar com ela Por causa do calor e tal Carrega uma luva também Pra você Eu não tenho Mas é bom Beleza? Tá 3 quarta a máquina já Beleza Vamos continuar Moçada Olha que vista Agora são 6 horas da tarde Essas horas aqui Meu olho Olha o jeito Ele fica meio vermelho Assim por dentro Esse aqui não tem Eu usava sempre um colírio Lá no Paraná E eu esqueci de trazer Vou ver se eu acho Que é uma farmácia Hoje ou amanhã cedo Não sei Mas quero ver se eu acho Beleza? Por mais que eu ainda use O ontem de grau Use o de sol também Ele dá esse tempo assim Quando eu forço muito É mais na época de colírio Passar veneno Plantar Que fica assim Claridade O dia todo E é isso aí Pronto O bicho tá pegado Rapaz Que poeira Moçada O vento tá parado Então moço Tudo branco Olha lá Montar a máquina Você tá doido Acabou de descarregar ali Vou descarregar também E é nóis Descarregando aqui Moçada O bicho tá pegando E olha esse vento parado Você tá doido Tá tudo branco Moçada Essa hora é complicada Tipo assim Toda O vento tá pra frente Na hora de voltar Mas aí ficou a noite Moçada Olha aí pra você ver Ainda bem que tá tocando Um pouquinho pra cá A visibilidade é que tá Complicado Ver lá o pique da plataforma Ainda mais que eu tô fechando Então eu tenho que ficar Meio pra essa impressão Pra ver se não tá ficando pra trás Vai pra não voltar Positivo moçada Tô enfesado já Esse negócio aqui Passa o dia inteiro queda Aí chega a noite A tarde Aí ó Começa a me dar esse negócio aqui Toda vez é isso E tá funcionando normal Ô meu Deus Vamos ver Ó pra você que tinha ficado perto Opa Ficou um pézinho aqui pra descarregar 96 Tá descarregando aí Nós sempre tá Descarregando quase na mesma hora Porque nós estamos no mesmo tiro Então vai dar e volta Vamos descarregar Só que ela sempre sai na frente Porque ela é uma 96 E tá com Ela é uma 96 E tá com 30 pé E eu sou uma 95 E tô com 30 pé Então ele sai na frente mesmo A gente tá meio escuro aí Mas A gente vai descarregar lá Agora anoiteceu de vez mesmo Pra ir assim é bom pra ir Tá vendo Agora pra voltar A gente não tá ido Seiscentos e sessenta Descarregando aqui Lá no finalzinho Aquelas duas luzes lá Aquelas duas luzes lá E a 550 Ela tá acendendo Só as luzes de baixo E as duas luzes Lá de trás do picador Aí O Marcelinho parou lá Pra ver se é fusível Porque não tá acendendo Essa de cima E a soja tá pesando De novo A novidade tá acordando 4 por hora A máquina tá apanhando Beleza? É nóis Qualquer novidade eu volto Cara, fiz um time lapse aí Pra vocês Lá do começo Quando eu parei de fazer O videozinho Quando eu tinha acabado De entrar no wait E tô no wait Ainda moçada Tô finalizando ele agora Olha o final dele ali Então eu fiz um time lapse Pra vocês Não sei quantos minutos Não sei quantos segundos Que ficou Então tá chegando No final agora Turma Você tá doido Agora que é o ruim Agora que é o ruim Poeira na cara Pra voltar Agora a coisa ficou feia 3 por hora Não vai cantar Moço Moçado Meti 4.5 kg Tá dando stop Atenção Pra tudo lado Tá tudo devagar 3 ó E você tá doido Pessoal É 8 horas Agora Olha aí 2.7 A máquina tá dando stop Tá pesado já 660 da fazenda Já vai lá Descarregar E vai parar Eu também Só vou lá e volto E já paro A 550 Também já vai parar As outras duas Lá também Já vão parar Moçado Porque tá muito pesado Já Não compensa não Amanhã Continua 550 aqui Tá com medo Jogou lá fora Mas é isso aí Daqui a pouco eu volto Na espera Desarrega Depois de muito esforço Tempo Cheguei aqui embaixo Onde é o final do lote Tá doido Tá muito úmido já Tá fazendo um monte Demais na plataforma Pesada A máquina tá Você tá doido Isso aí Pega a última aqui Encheu a máquina Já sai Vambora Tem que bater ar ainda E é nóis Pesada Cheguei aqui Aquele movimento Agora pra descarregar A última descarregada A 660 E a 96 Aqui A 550 Já descarregou E eu tô aqui esperando A máquina Nem deu 3,4 Não tava indo mais não Fazendo muito monte Na plataforma Tava muito pesado Aí eu abandonei Nem descarreguei lá Porque não ia caber Lontou o caminhão As duas máquinas grandes Tava descarregando a bazuca Também não ia caber Aí tava abrindo Só um espacinho aqui Pra deixar ela E bater ar já Pose É nóis Bati ar já As máquinas E aí eu tinha colocado O óculos aqui No soja Tava lembrando Que ele tava aqui Eita E na hora de eu Achar ele Quem quiser achar Mas tá aí Acabei Batei ar Liguei geral Já tranquei ela Pegar a garrafa d'água ali E partir Que amanhã é outro dia É meus amigos Tamo aí no dia seguinte Esse aí pessoal Agora é umas 10h30 Tamo colhendo aqui Mudamos o sentido Do tiro Né Tava colhendo dia 5 Lá atrás Aí a gente Inverteu aqui o sentido Por conta que o talhão Foi umas voltas lá E do jeito que a gente tava indo Saía na estrada Do caminhão Aí agora a estrada acabou E a gente tem que fazer assim É uma coisa louca Depois eu coloco uma foto Do mapa aí Pra vocês verem Como é que é a lavoura Então é isso aí pessoal Vamos gravar mais um pouco Tem que fazer uma prática Né É isso aí pessoal Vamos gravar mais um pouco Nesse dia aí Mais pro final da tarde Eu finalizo esse vídeo Pra vocês Beleza Tamo com uma bazuca só ainda Pessoal O caduco tá no 7630 Que é aquela bazuca De 25 mil Tá passando apertado Tá fazendo uns cambalachos Aí pra tentar descarregar Duas, três máquinas No caminhão E deixar as duas 35 Olhando tiro longo Pra ver se a bazuca dá conta Beleza É nós Tamo junto Olha esse terreno pessoal Tô paculhendo com um piloto Aqui né Aí ó Eita Acabou Acabou Tamo junto Aí moçada Tô fazendo essa beirada Aqui ó Um milho aí do lado Do Luizinho Fazenda dele lá Barrafão lá no final Então pessoal Igual eu tava falando Fazer a beirada Com o lado oposto Da caixa da vale Que é aquele lado lá É mais largo né Mais pra fora e tal Aí faz com o outro lado Que é mais tranquilo E também Uma dica Vocês não tenta Principalmente Plataforma de soja Não tenta acompanhar Onde a plantadeira Plantou Com a plataforma Vocês viram ali ó Tem lugar que eu deixei O soja ali Porque A plantadeira Plata lá né O carrinho é mais pra fora E agora a corrida Que jeito Né Já enrosca na cerca Lá quebra o sensor Pior Beleza Agora vou fazer um viradou Aqui e voltar pra trás Fazer só até uma altura Beirada aqui Tá moçada Pra vocês verem aqui Uma fazenda de gado Uma mangueira De embarcador Tudo no mato agora né Rendaram pra soja E é isso aí Tem alguma Olha lá Tem alguns lugares ainda Que é pasta Que nem lá do outro lado ó Lá é pasta ainda Um pedaço mais pra cá Mas tá na poeira ali Né Tem uns lugares ainda Que o pessoal mexe com pasta Que ainda ali do outro lado Mesmo ó E é isso aí pessoal Bora que bora É moçada Esse vídeo Já vou deixar ele mais formulado Pro lado da bazuca Moçada O trem tá A bruxa da solta Pro lado da bazuca Porque o pneu do 7630 Tá murchando eu acho Não sei se tá vazando No pico Ah Não sei como é que é Só sei que a outra Ponte arrumou Voltou Ela furou de novo Aí agora Ela tá parada Lá arrumando Nem voltou Pra trabalhar hoje ainda Até meio dia agora Agora é 11 horas Mas eu posso um pouquinho 7630 Aeropal Desde o primeiro dia Agora foi lá E me furou o pneu também Vaza Sei lá Como aconteceu E aí eu tô indo descarregar Agora A lona tá aparecendo Um papo de sapo Lá eu não sei se eu irá pra vocês Olha lá Olha o jeito que ela tá Rapaz do céu Depois eu mostro lá Do lado de fora Mas eu chegar lá pra descarregar E quando eu chegar lá pra descarregar Eu mostro pra vocês Olha a outra bazuca Olha onde é que tá Olha aí Olha lá Ela lá E a outra aqui Você tá doido Moçada Tô fazendo aquela beirada Daquela mangueira Que eu falei pra vocês Olha Tô rodeando ela aqui Tá falando Tô rodeando ela aí Aqui é tipo A mangueira Vamos supor Aí pra lá era Lá era embarcador E ali era onde Copardava o gado E ela separa Um separazãozinho lá Pra vocês verem Acho que hoje Se eu ainda tava ali Fazer manutenção na máquina Chegou um raios branco Ali com o senhorzinho Acho que era o filho dele também O senhorzinho Não tá mais novo Acho que era o filho dele Falando que era pra deixar Um pedaço desse aí Pra entrar E que ali Desmanchou Eu acho Eu acho que é isso Deu a se entender É isso Beleza Então é isso aí Fazer essa beirada E pegar pra lá novamente Olha Nossa senhora Pra vocês verem Olha O trator sem pneu O Marcelo levou lá Pra arrumar Mas enquanto isso Nós ficamos sem vazio Agora a outra Voltou moçada A outra Tá lá em cima Então é Fica com uma Estraga a outra Estraga a outra É de jeito Beleza É moçada Tivemos um B.O.zinho E eu já até sei O que que é Mais ou menos Vou ser lá É moçada vocês E vi também se é Sai ali A máquina parou De fazer barulho Pra dentro Você não foi Tá silenciosa Aí começou A retornar Esse aqui Corrente deve ter caído Aí Corrente escapada Vamos colocar a corrente Então É isso aí moçada Faz parte Um recado Que eu dou pra vocês Também Principalmente A STS Que desliga Só a plataforma Se você levantar Do banco Desliga O industrial Também Porque se a STS Sai do banco O industrial Fica ligado ainda A ZS Já desliga A buzina Já falou Escambau Tudo lá Então vocês Desliga tudo lá Pra mexer Em qualquer coisa Nem que for Na plataforma Aqui na frente Só Mas desliga Lá Melhor evitar Do que deixar Acontecer Vamos resolver Esse B.O. aqui E graças a Deus Vai ser só isso aqui Tomar Moçada Eu liguei O industrial Cochadinha Eita peca Cai não Fia Fica aí Eu liguei o industrial E liguei a plataforma Acelerei ela tudo Pra mandar a massa Que tinha que ir pra dentro Como se acabou a corrente E mandar a massa Tudo pra trás Aí já foi Saiu O poeirão Aí tá tudo certo Graças a Deus Quase que a chave de frente Vai embora Puta que pariu Mas tá bom Pronto Moçada B.O.zinho Resolvida Era só a corrente mesmo E é nóis Maldora O dia continua Aí moçada Agora duas bazuca Arrumaram o pneu Do 3630 Arrumaram Do MF lá E tamo no 12 Agora Só a 660 Que tá parada ali Acho que furou uma mangueira Não sei o que aconteceu ali Mas as outras Quatro Tamo no 12 Aqui ó Duas lá E a 550 Tá lá pra trás Lá no meio da poeira Quando eu virar Que tiver o contrário da poeira Eu mostro pra vocês Como é que é esse lote Tem um Um caminhozinho Bem no meio aqui Que é plantado Então você passa colhendo E pra lá Tem Tipo Dos lados assim É mato Pra cá é mato Aí tem um caminhozinho No meio que você passa colhendo E pra lá tem outra área Só que é tipo É a mesma área Porque é junto Mas é outra área Lá do outro lado Aí Positivo moçada Isso aí Tamo no Aí moçada Quando vai ficar bom Parece que Deus manda chuva Olha Tá nublado Beleza Vai pra lá Tá escuro hein moçada Ela começou a pingar já Você tá doido Eita Lá do outro lado Tá branco já Olha lá Pra vocês verem Aí moçada Pra vocês entenderem Aqui é o talhão Ali tem um matinho Beleza Tá focando no vidro Valeu o matinho E o mato faz Pra trás dele E vai Olha lá Aí o matinho Tá ali Passa a planta Na trás dele E vai Tá vendo lá O verde Lá do outro lado Vai até lá na frente Até acabar o lote Aí aqui Tem essa tirinha Que eu falei pra vocês Daí entra aqui Lá daquele outro lado Lá É outro lote Beleza Aí agora Começa a chover A bazuca ficou pronta A chuva chegou junto Eu não sei Vou continuar com a dor E se eu aumentar É bom Não coube a nossa não A minha tá quase Três quartos E as duas Descarregou Então Acho que as duas Tava quase cheio Vou encostar ali E forgar E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, arranquemos Essa câmera não tem dela Mas tá bom, tiramento do buraco Mas então é isso, moçada Acho que mais completo que esse vídeo já tá Não precisa mais ficar, né Já ficamos sem bazuca lá nos primeiros dias Depois furou, né Depois arrumou, furou de novo A outra furou o pneu do 7630 Depois choveu E hoje a máquina atolou Então vou deixando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o likezão aí Se inscreve no canal e me segue no Instagram Que é arroba da Vale 31 Acompanha essa saga minha aqui no Goiás Eu tô em São João da Parauna, fazendo uma safra aqui Então é nóis, moçada Tamo junto, agradeço quem assistiu até aqui E fui!